apagando alguns vídeos, não sei porquê. Então talvez tenha ficado meio vago. Vou resumir rapidamente. Você que delega a responsabilidade da sua vida e da vida das pessoas ao presidente ou governador, você é maluco ou demagogo? Porque quem cuida da sua vida e da sua família é você. É isso que eu quis dizer. Então, não tem ninguém morrendo por culpa desse ou por culpa daquele. As pessoas estão morrendo porque tem um sistema imunológico que não soube lidar com o vírus. É isso. É isso que está acontecendo. Ah, mas esse presidente ou esse governador... Vírus e você. É quem cuida de você é você. Então você que está com saúde, parabéns. Você que não está, o que você está fazendo para isso? Além de reclamar, falar isso, xingar, põe um cigarro e bebe de raiva e come um saquinho de não sei o quê, liga a TV. Além disso, o que você está fazendo por você? Porque se for só isso, está danado. Antes de reclamar do governo, do prefeito, do presidente, do vírus, olhe para dentro e faça a sua minha culpa. Está dormindo bem? Então pare de beber álcool, pare de ter... faça uma higiene do sono, uma detox e uma higiene do sono. E entre das oito às nove da noite, mais calmo, com respiração, meditação, oração, gratidão, músicas calmas. Desliga a TV, não assiste noticiário à noite, nada de café, bebida alcoólica. Busque o seu relaxamento com bons pensamentos, com respiração, boa leitura e boa música. De cedo, não ligue a TV, não ligue o telefone, ligue nada, vai exercer gratidão, respira fundo, faça um pouco de alongamento, faça jejum se possível, beba água com limão, faça comida de verdade, evite produtos alimentícios, tenha uma boa saúde física. Absorva a vitamina D, suplemente a vitamina D, mantenha bons níveis de vitamina D e se prepare nesse inverno. Você que já pratica exercícios, mantenha a prática, você que já pratica, tente não exacerbar demais, você que nunca praticou, faça um moderado leve, comece caminhando. Não faça exercício extenuante, nada de exagerado agora, mas mantenha o hábito saudável de combater o sedentarismo com exercícios leves e moderados. Você já está fazendo tudo isso? Não? E está reclamando dos outros? Você não fez a sua parte e está reclamando dos outros? O que você está fazendo para a sua saúde mental? Está exercendo a gratidão? Está aplicando para a sua religião? Está fazendo boas leituras? Ou está só reclamando? Ou só se vitimizando? Preciso te dizer que quem reclama não quer ajuda, só quer aliado, só precisa de tapinha nas costas. É verdade, no teu caso, não tinha outro jeito. Isso é crença limitante, sabe? Te fazem acreditar que você nasceu para isso e isso. Você precisa de um mindset, precisa romper essa crença, você é capaz de cuidar de você sim, tá bom? E não é caro antes que comida no CA GESP, na feira, comprar comida de verdade na frutaria, fazer uma boa busca, é muito mais barato que ficar comprando produto alimentício, sem contar que tem calorias com densidade nutricional. Então, alimentação, sono, vitamina D, exercícios e saúde mental. É isso que você tem que fazer por você. Não tem governador, não tem presidente, não tem prefeito e muito menos a puta da TV. Está cuidando de você. E ninguém está cagando para você. Estão todos cagando para você. Então, você tem que parar de ficar defendendo um ou outro. Você tem que defender a sua família. Tem que defender a sua vida. Defender a sua casa. É essa que tem que ser a sua prioridade. Quando tudo estiver pronto e bom dentro da tua casa, aí você começa a tirar a cabecinha para fora da gaiola. Fica aí gritando com o passarinho aí para fora da fresta. Uh, esse, aquele, esse, aquele. Essa é a minha opinião de médico. Que no momento de saúde, a gente tem que priorizar a saúde. E não...